E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando, voltando com nada Hoje é um aviso, nós estamos saindo de férias, do serviço, na vida real Vamos ficar umas duas semanas fora e também vamos ficar duas semanas aí longe do YouTube Mas eu não vou deixar vocês na mão, a gente correu aí nos últimos dias para entregar o máximo de vídeos possível Como vocês podem ver, está tudo agendadinho aqui, bonitinho Podendo entregar aí para vocês vídeo dia sim, dia não Nós fizemos aí das séries que a gente está já há algum tempo O Dark Souls, a gente está dando continuidade, tem dois episódios que a gente fez O Death's Gambit, a gente fez também dois episódios Hollow Knight, a gente está dando continuidade também E o Yakuza Zero, são os que tem aí uma relevância maior Não quer dizer que os outros não são importantes Mas a gente não conseguiu fazer tudo Também a gente fez esse Wadaico Master Um vídeo que a gente fez na rua, meio experimental Vamos ver o que renderá Foi bem legal fazer O que muda aí é que a nossa velocidade de resposta nos comentários vai estar bem reduzida Porque a gente vai estar só no celular Fica mais difícil, né? E também os nossos amigos e parceiros aí Eu vou ficar devendo essas duas semanas aí Mas depois tudo volta ao normal, não se preocupem Nesses intervalos, se vocês quiserem, deixarem aí nos comentários Eu vou para alguns lugares, se vocês quiserem ver para onde eu vou Eu posso fazer uns vídeos pequenininhos, tentar editar e colar aí nos intervalos Em relação ao aviso, é somente isso Agora aproveitando Nós vamos estar todo esse tempo fora E a gente volta aí quase no mês que vem Mês de outubro, Halloween É um mês que a gente vai Dedicar aí jogos de terror Jogos de suspense Claro que a gente vai concluir as nossas séries Mas a gente tem intervalos Tem dias que a gente pode estar colocando aí Esse tipo de vídeo Como Five Nights at Freddy's, Granny's E o que for sugerido aí de jogos de terror Também vai estar sendo lançado o Mega Man A gente vai jogar o Mega Man novo Com certeza vai entrar no lugar aí do Death's Gambit Que está acabando E possivelmente a gente vai fazer o Dark Souls 2 Assim que concluir o Remastered Também está acabando a série Dark Souls O Yakuza 0 ainda tem chão E o All of Night ainda a gente pode espremer ele até Não poder mais É um jogo com muita coisa Ainda para ser explorado E é isso pessoal Obrigado aí pela atenção Desculpe aí a minha falha, né De descansar Mas a gente tem que descansar um pouquinho às vezes Estamos aí desde o começo do ano com o canal Firme e forte Todo dia postando vídeo A gente sempre está produzindo Está tentando melhorar Sempre E quanto mais a gente tenta melhorar Mais complexo fica o processo Mas faz parte A gente está gostando E eu espero que vocês também estejam Fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade